E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Live com os decks competitivos aí, já valendo a coleção Fenda Paradoxal. Basicamente o nosso meta do torneio mais importante da América Latina, o Laik, o Latin America International, que vai acontecer aí muito em breve. Vocês vão ver esse vídeo antes, hein? Pelo menos vai estar no canal antes. Então, hoje a gente vai estar aqui mais uma vez com o ProPlayer nos ajudando a conhecer as listas. Hoje a gente vai com o Goldango X e hoje eu tô aqui com o Gabriel Semedo. Fala Semedo. Fala Tio Sam, fala galera. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É isso. E pessoal, se você quiser treinar, aproveitar que essa temporada tá logo no começo e quiser pegar, por exemplo, um coach com o Semedo, né? Fazer uma temporada aí, uma batida aí, sei lá, se tem torneios locais pra você jogar, se tem uma boa sequência e quer chegar nesse torneio um pouco mais preparado, que seja almejando mais premiações, seja almejando conquistas pessoais ou essas premiações em dinheiro dos torneios maiores aí, como o Laik, como regionais, entre em contato com o Semedo que ele dá coach e ele vai falar agora pra você como é que você entra em contato pra pegar essas aulas aí. Como é que funciona, Semedo? Se você quiser falar comigo, você pode falar comigo pelo Instagram e pelo Twitter, ambos é arroba gabrielsemedo, então é muito fácil de encontrar. Pode mandar mensagem, fica à vontade, eu vou te explicar tudo, né? Sobre como funciona, tempo de treino, duração das aulas, como que é feito, como é que eu vou poder te ajudar, né? Então, eu explico melhor como é que vai ser. Então, se você quer melhorar no jogo, quer, de fato, entrar mais competitivo nesses torneios que estão cada vez maiores, com premiações cada vez melhores, ou se você quer aprender a criar decks competitivos nos quais você consiga, de fato, fazer boas colocações, pode me procurar, tá? Então, Instagram e Twitter é arroba gabrielsemedo. Então, beleza. Show de bola. Semedo, e aí esse patinho feio aqui de Fenda Paradoxal, hein? Acaba que, né, o Valentim Ferrer é muito famosinho, o Lua Strondo muito famosinho, o Mons Ferraz muito famosinho, e o Goldengo acabou ficando de fora do pódio, né? Mas é uma carta interessante também que Fenda Paradoxal trouxe. Como é que é esse deck? Quais são os seus objetivos? Como é que vai funcionar essa lista? Pois é, Tio Sam, o Goldengo, ele ficou meio apagado, né, perante o Iron Hands, porque o ataque do Iron Hands chamou muita atenção, o fase de pegar premia a mais, o tipo elétrico, então chamou muita atenção. E aí, em seguida, o Valentim Ferrer chamou atenção também pelos knockouts, né, no turno 1. Às vezes o cara não consegue nem jogar, e tinha knockout. E aí tirou o brilho do Goldengo. Que o Goldengo, você olha de primeiro momento, ele não parece ser uma gameplay muito bacana, né? Lembra muito o deck de Champal, né? Que também tem uma gameplay similar. Mas ele tem algumas peculiaridades diferentes, e eu acho ele muito bom, cara. Essa habilidade dele de comprar duas cartas, se ele for ativo, e uma se ele for no banco, é uma diferença absurda. Porque, assim, vou até fazer uma comparação com o Champal, né, que é o deck do Merta, que já tá aí, já é conhecido. Eles têm propriedades parecidas, mas o fato dele ter mais vida que o Champal, né, E o fato dele também conseguir nocautear qualquer coisa, apesar do ataque ser pior que o do Champal, muitas vezes ele me parece um Champal melhorado, cara. Pode ser um polêmico que eu tô falando aqui, né? Porque o Champal hoje é um dos melhores decks do formato. Mas me chamou muito a atenção do Goldengo por fazer um papel melhor que o do Champal, e ainda ter essa consistência. Então ele tem mais vida, faz as mesmas coisas que o Champal, e tem uma habilidade. Então, talvez dos três, talvez esse aí seja o que mais tenha destaque no like, viu? É, você acredita muito no Goldengo chegando no like, pela questão do seu preço atual? Você acha que é mais fácil de montar o deck? Eu acho que o pessoal não tá botando fé no potencial que esse Pokémon tem. Entendi. Eu acho que ele consegue fazer muito bem feito o que ele se propõe a fazer, pela própria habilidade, mas também a build que a gente vai usar, ela tá ajustada pra que ele consiga nocautear Charizard X, por exemplo, se precisar. Então eu achei que ele faz o trabalho. Ele faz muito bem o trabalho. Certo. Até melhor que o Champal nessa questão de nocautear as coisas. O problema dele é que ele acaba ficando um pouco linear demais, porque a build tem que ser um pouco reta pra ele fazer as coisas que ele precisa fazer. Então, por exemplo, um Scissor, né, que é um Pokémon single prize que muitos usam nessa lista. Se usar, é uma linha de 1-1, não cabe 2-2, mas eu prefiro o Bibarel pela consistência. Então a briga nesse deck, o ponto fraco desse deck, essa ausência de single prize, que aí sim o Champal tem muito bem, né, que é o Greninja, o próprio Bax Calibur, que bate bem. Mas no Goldengo falta esse single prize. Mas de resto, só qualidades, viu? Entendi. Bom, então vamos lá entender aqui. O Greninja Radiante vai ficar aí comprando cartas, descartando, né, as energias. Inclusive, não é tão ruim estar com as energias no descarte, porque é mais fácil de voltá-las, colocar na mão, pra gente causar dano depois, né? Acaba sendo o fim do mundo. Não, não. Agrega. Agrega pra estratégia. O Bibarel é mais compra de cartas, né, o Manaf. E esse Pidiote? Como que funciona esse Pidiote aí? É, esse Pidiote, ele é... Como a gente usa duas cópias de Arven, tem uma coisa, um detalhezinho curioso. Por que que eu gosto do Pidiote? O Pidiote, ele volta, né, a habilidade dele é voltar pro deck. Então, assim, eu não quero Pokémon... Pokémon usa prêmios fáceis pro oponente, eu quero evitar. Por isso que eu não uso o Lumínio. Então, eu uso o Pidiote que é pra poder colocar a pedra e tirar ele de campo. Outra vantagem também, ele tem um de recuo, então eu consigo tirar ele da frente se eu começar com ele, né? Perfeito. E a vantagem que eu gostei do Pidiote, que eu percebi depois de testar o deck, é que ele volta pro deck, mas ele volta com o Tool pro deck. E aí eu consigo pegar o Tool de novo com o Arven. E esse detalhe besta, né, porque a pedra já foi usada, mas você voltar o Tool pra mão é muito bom, porque esse deck a gente tem a Super Recuperação que descarta a carta da mão, a Ultra Ball que descarta a carta da mão. Então, a gente vai fazer a gameplay, e a gente vai ver que a grande dificuldade desse deck é achar o que descartar. Às vezes, num Pokestop, a gente pega um Battle Vip, que é uma carta inútil, mas a gente até comemora, porque ele vai trazer carta pra gente descartar, sabe? A grande briga desse deck é achar o que descarta. Então, você voltar um Tool que tava no campo pro deck é uma vantagem, entendeu? Perfeito. É, já agrega. E aí, o que mais aqui de treinador que você acha que é interessante pra gente falar, tá vendo que tem um Cristal aqui, tem umas energias? Ah, é verdade. O Cristal, ele tem dupla vantagem, né? A primeira é que ele busca a energia do deck pra fazer volume, porque a gente precisa de energia na mão pra descartar com o Goldengo, mas ele também pega os Tesouros, né? Eles são psíquicos, né? Esses pokémons básicos. Ah, o Gimigu aqui, né? Apesar de a carta tá toda amarela, ele é do tipo psico. Exatamente. Então, assim, ele pega os basiquinhos, mas pega as energias também e ajuda muito. Às vezes, você precisa de uma energia a mais, você dá um Arven e pega a energia. Claro que tem o Vessel, que é melhor, né? Que é o... Que é esse vaso. É, recipiente. Mas, pô, se você pode usar o Cristal também, é mais carta de adicionar energia na mão. Beleza. E a linha de suporte, terá alguma explicação? Mais algumas coisas? Tem explicação, tem explicação. Por exemplo, a gente não usa pesquisa, né? A gente usa só cartas e já adiciona a carta na mão. Porque o Goldengo já adiciona a carta, o Grin já adiciona a carta, então a gente quer muita carta na mão. Então, o Arven adiciona a carta, pega um item, pega um tool, adiciona. O Iono é aquela carta que tem que ter, né? Fim de jogo, pra trocar a mão do oponente, mão no início de jogo te ajuda também. Então, é uma carta que tem que ter. Apesar que vai um pouco contra a estratégia de somar cartas na mão. A Clara, meu, foi uma das últimas cartas que eu adicionei na lista, mas é uma das melhores, porque ela adiciona quatro cartas na sua mão. Então, ela pega duas cartas de energia e duas de Pokémon do Descartes. Adicionar quatro cartas na mão significa que você pode dar duas recuperações de energia, né? Você tem esse volume de carta. Então, assim, seja a Tulipa, seja a Clara, você tem que ter um supporter desse. Dois Boss Order parece pouco, mas você tem o Pegador de Contra-Ataque ali pra fazer o seu terceiro Boss. E as Trabalhadoras é pra tirar a trilha para o cume do campo, né? Porque esse é um deck que funciona por habilidades. E a Trabalhadora adiciona a carta na mão, assim como o Arlen e a Clara, né? Uhum. Perfeito. Então, no mais, você acredita, né? Inclusive, acha fera. Isso aqui é dano, basicamente, né? Dano. Duzentos de dano. Duzentos de dano. E no mais, comprar doze, né? Eu só tô um pouco encabulado aí com essa quantidade de energias, mas... Vamos ver na prática, né? Esse aqui é um dos decks que eu realmente não vi nada ainda, nem um spoiler em nenhum canal. Vamos fazer esse teste aí. É. Eu boto fé no Goldango pela consistência. Realmente, talvez ele não seja o deck com as melhores opções, né? De ataque. Ele se baseia tudo em um ataque. Mas o que faz um deck ser forte é a força dele, a consistência dele e a presença do meta. Né? Pokémon do tipo Fogo não tem muito. A consistência dele, pra mim, ele se provou a ser bem consistente no que ele se propõe. E a força dele é nocautear qualquer coisa que tá na frente e tal. É uma força boa. Só não vai ter a versatilidade de um single prize e tudo mais. Uhum. Então, dale que dale. Bora de Gondengo. Eu não mudei ou mudei? Mudei sim. Estamos de Gondengo. Vamos ver isso aí funcionar. Vamos ver pra vir aquelas mãos, né? Turno 1, estourada, né? Pô, não é possível. Esse é o tipo do deck que, se você vem com uma mão inicial muito boa, o T2 pra frente é absurdo. Cala um Pokémon. Vamos lá. Esse deck eu quero começar? Quero, né? Evolução pra bater. Com certeza, com certeza. Com certeza. Então, bora. E galera, bom, temos aí... É, deu bom. Eu ia falar que a Gondengo, mas deu bom. Esse VIP aí que deu uma salvada ou como é que é? O VIP deu uma salvada. Porque a gente tá comprando a carta do Gondengo, né? Basicamente. É. Vamos fazer um passe VIP? E, meu, vamos pegar... Isso. De Barel. E vamos pegar outro tesouro. Outro de Migu, né? Não vamos de Greninja, não. Não, não. Deixa eu ver só a mão primeiro, vai. Antes de conferir. Tá, se tem Gondengo... Ele tá de Girashi na frente. Se ele tá de Girashi, ele tá com algum deck de setup. Não. Dá pra ir de Greninja, sim. Acho que ele não vai te matar no primeiro turno. Quer fazer mais alguma pesquisa aqui? Quer ver alguma informação? É, vou dar uma passada no deck. Mas, não, tá tudo certo. Não tem... Não tem nada aqui. Eu vou continuar. Tá. E aí, bora comprar cartas? Bora comprar cartas. Ó. Tá. Tá cedo ou já vai fazendo um filtrinho? Não, acho que dá pra fazer o recipiente jogando a corda de fuga. Tá. Pega uma... Pega duas... Pega duas metal. É sempre bom deixar a Psica no deck. Tá. Tem algum segredinho, algum negócio? Põe no ativo, não põe? Põe no ativo, põe no ativo. Isso. É, o segredinho desse deck é que você precisa de uma energia pra atacar. Às vezes a gente esquece dessa energia. Então, quanto antes você ligar, é melhor. Porque aí se o cara der um escape, você consegue recuar tanto o Biduf quanto o Ganyjia. Então, o segredo é... Meu... Tá com uma energia ali de bobeira, liga, sabe? Não esquece. Certo. Já tem o quê aqui? Umazinha, né? Só. Mas... Tá começando. Olha, também vai vir de setup. Ele vem de evolução, hein? Vem de evolução. Pode ser até Charizard. Pode ser o Charizard. É o Charizard, eu acho. Tô afirmando, velho. Porque... Não, olha. É o de guard. Opa! Que eu achei que o cara tava com a lista do japonês lá. Sim, sim. Olha só. Quanta... Quanta... Quanta rautz, velho. YouTube de evolução já pra fazer as quilos, né? É isso aí. Aja quilos. Tomamos quatro quilos. É bonito de ver, né? Pelo menos. Bonito. Bem bonito. Aí vai ter duas no prêmio. Quer ver? Ajudar. Ajudar, vai. Só um pouquinho. Ó! Duas no prêmio e uma na mão. É isso. Paciência, né? Cada um com seus problemas. Ó, agora o sequenciamento a gente tem... Isso. Pode ir, pode fazer. Certo. Vamos lá. Que aqui é importante pra poder comprar mais, né? É. Vamos fazer o... Ó, vamos lá. A gente não precisa descartar muita coisa. A gente precisa achar básico. Então a gente não quer comprar energia. Vamos fazer o vessel primeiro. Pode jogar fora uma energia. Pode pegar uma psíquica. É bom deixar mais metal, né? Então, isso. Sempre tá legal. Beleza. Aí faz o Greninja. Descartando a psíquica. Pode descartar a psíquica. Ok. Faz o Goldango. Vamos ter que fazer o Pokéstop. Ai, 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 ai. É. Não, perfeita. Pode fazer a Neste. Trazer mais tesourinho ou... Mais um tesourinho. Mais um tesourinho. Ele é o nosso... Se o cara nocautear, a gente tem que ter outro. E eu acho que esse turno, a gente pode fazer a Clara, viu, meu? Porque... Primeiro que a gente já usa um supporter do turno, que a gente não usou. E outra que a gente tem um bom Goldango. Então, já pega o Goldango já pra fazer no próximo turno. Então, acho que a gente pode fazer uma Clara pra 3. Mesmo. Tanto faz, né? Tanto faz. Vai virar dano. Vai virar dano. Põe uma de metal ali no... Isso. E aí já... Bate senhazinha aí. Não verdade. Chuva de dinheiro. Um premiozinho aí, vai. E essa guard vai ter que fazer um malabarismo aí, né? Também. Não é fácil. Ela volta, volta pegando, derrubando isso daí. Mas é mais chato, né? Não é tão simples. Não é tão simples. Não é tão simples. E se ela fizer, tomou muito dano e é até menos energia, né? Dá pra gente ir voltando. Porque a gente já tá na situação de 200 de dano na pilha de descarte. Isso aqui já significa 200 de dano mesmo. Ó. Essa cauda aí. Ele veio com cauda. É brabo, né? É mais chato. É, é brabo, mas ele ainda não concretizou nada. A gente pode baixar o Manaf e anular esse bicho aí, se casar no planar. Ah, eu não entendi não. Onde estavam essas Kirlias? Na mão dele? Ah, o tool de evolução só permite... Ah, pega dois, né? Evolui dois. Pô, é mesmo. Eu tô maluco. Tô com coisa muito maluco. Ele não vai atacar esse turno, hein? Ele não ataca esse turno. Então, assim... Dá pra gente fazer um Manaf. Ó, uma mão perfeita pra gente. Ultra Ball. Pega o Pidiote V. Coloca o turno no Pidiote V. Faz o Golden e o Bibera dá pra 5. Gosto. Gosto de comprar cartas. Sempre bacana. Comprar um milhão de cartas. Mas não sei não, hein? Tô tão confiante nesse não atacar, não. Talvez ele não mate, hein? É, talvez ele não mate. Mas ele pode bater lá com a tripla. Mas é pouco. É pouco. Ó, outro inquerendo. É, já pôs 6 ali. 6? 7? Já tem 140, rapaz. Foi, hein? Quase. Ok. Tá reversado. Quanto que é o Dengu pra recuar? Ah, é. Ele pode bater sim, né? Que ele evoluiu no Tu. Verdade. Pode, pode. É, não. Então, tá. Ele mata. Com certeza. E aí é uma troca meio paia, né? Porque é uma garde voada de um prêmio e tal. Meio chato pra... É. É uma troca ruim. Tá, beleza. Tá. Duas energias tá levando ele. Ó. Uma play interessante. Quantas energias ele tem no card? Três. Três. É, ele tá levando tudo. É, vamos fazer o Golden. Vamos fazer o Ultra. O Pidiote tá na mão, viu? Veio no turno. Ah, não. Beleza. Mas vamos zerar a mão aí pra... Pra comprar de baró que a gente quer fazer algumas coisas. Isso. Energia, né? Sim. Tá. Você quer buscar o quê? O tesourinho? Mais um tesourinho. Tesourinho. A gente vai... A gente vai perder de pé. A gente vai perder dando tesourinho. Faz o Pidiote. Trigo o Tool. Faz o B-Warell pra cinco. High five. Aí, agora sim, a gente começa a comprar carta, né? Com o Goldengo. Pode comprar com o Goldengo. Pode fazer o Vessel no... Pode... Ó, deixa eu ver o Descart. Com quatro, cinco, seis. É, pode fazer o... Pode fazer o cristal primeiro pra ver quantas energias tem no baralho. Ah, tem quatro, eu acho. E são só psíquicas? Sim. Tá. Então pode pegar. Não vamos puxar a energia do Vessel. Deixa lá as energias. Vamos fazer só... É, Superior. Tanto faz aqui. Faz, faz. É... Agora, a gente vai dar... Deixa eu ver. Tá batendo 250, né? Cara, eu acho que a gente tem que matar essa guardia. Não. Vamos matar só a guardia da frente. Torça por ele que eu não tenha, né? É, eu não sei. Dá pra matar. Não, vamos matar só a da frente mesmo. Vamos ligar a energia metal no banco. Você acha que não tá na hora? É. Eu acho que ele vai fazer outra. E a da frente tá matando a gente. É, se bem que ele tem que fazer outra. Vamos fazer... Vamos fazer... Não, não dá mais. Vamos fazer só a nocaute. Vamos fazer Iono. Acho que a Iono é uma boa, que ele tem nove cartas na mão. Vamos fazer a Greninja, pra tentar não precisar... Tá, você quer pegar aqui, ó. O poder V-Astro, né? Não, vamos fazer primeiro a Greninja, porque acho que a gente pode comprar sem precisar da... Do B-Star. É, vamos fazer Iono mesmo. Tá bom. Alquimia. Tá certo, né? Só pra não... Eu sei que a gente não vai ter as energias, mas vai ter. A gente fez de duas. Você acha que vai ter? Ah, eu acho. Até porque se a gente não tiver, cara... A gente tem que fazer o cara falhar. Por incrível que pareça, tem que fazer o cara falhar. Cara, mas com esse setup ele falha como, hein? É, pode fazer o Pokestop. Com esse setup ele falhar como? Muito difícil, né? Falhamos. Ó, uma play interessante... Não, não falhamos, não. Ah, falhou? Falhamos. Falhou, né? Falhou. Tá. É, a gente não vai nem conseguir matar. Ó, mas bate cinquentinha. Bate cinquentinha nessa guarda que ela não... Não liga a energia. Tá, mas ela quer ligar a energia? É, mas ela não mata mais. Porque ela tá na frente dos prizes. Entendeu? É, a única coisa que eu ia falar que era pra voltar o pediótipo pro cara não dar bosta, mas... A gente bate na fraqueza, cara. A gente bate na fraqueza, cara. Eu esqueci completamente. Ah, é, na fraqueza. Eu tô vendo isso do 100 aqui. Nossa. Dava pra ter levado a guard com tranquilidade também, né? Até menos. Ah, que bom. Deu na risca. Eu esqueci da fraqueza metal. Ah, mas a guard tem fraqueza... A guard X tem fraqueza dark. É dark, é dark. Mas essa aí era metalzinho. É, as guards... Provavelmente é uma coisa que muita gente vai esquecer. Então tomara que fique gravado aí esse gatilho de ter assistido essa gameplay. Meu, verdade. Verdade. Esse lance de metal e dark é um problema. Pô, uma energia pra 100zinha é fácil, né? Tipo, umazinha, vai. É, uma energia. Mas vai ter que matar essa guard aí de... De... Essa guard de Guimigul? É, ele vai botar 120 de dano na guard. Mas e se o Guimigul da coroa, pô? Tá maluco? Não. Pô. Não, oi. Mas, ó, pensa comigo. A gente vai tirar o pediote da mesa e ele vai ter que comprar um prêmio. Presta atenção no que vai acontecer. Ele vai ficar por 20 de vida. Ele pode ficar por 40 também. Ah, não. Agora é psico, né? Aí já não... Ele pode ficar por 40. Mas a gente vai tirar a fraqueza, né? Já ficou por 20. Beleza. Não, não, não. Com o Guimigul, não. O Guimigul é psico. Ah, é verdade. Mas já tá indo, vai. Se der cara, vai dar 20. E se decorou, bicho. Que loucura é essa? Mas tá, vamos lá. Pô, e ele deu vara, né? Vai ter que fazer super rod também, né? Certo. Volta o menino pro deck. Pode voltar, pode voltar. Isso, perfeito. Volta pra usar a Arvin e pegar a pedra pra jogar na Ultra. Isso. Arvin pra super rod. E pegar a pedra. Ok. Aí super rod. Super rod volta a inimigo. Ah. E... O Golden Engine já tem? Acho que não, viu? Acho que não. Não, não. Acho que tem, acho que tem. Deixa eu usar 4. É... Volta duas energias. Como é que a gente bate tudo no ataque? Não sei nem, por exemplo. Aí faz Vessel. Faz Vessel. Não, é... Faz Vessel, joga uma psica fora. Tanto faz, né? Faz. Aí faz Ultra. A pedra. E uma energia. Isso. Pega o Kimigul. Pega o Kimigul. Lembrando que todo esse rolê ainda precisa da cara, né? Põe a metal no Kimigul. Põe a metal no Kimigul. Isso. Isso. Pra comprar a Iona de novo, vai. Isso. Ah, já deu o Arvin, mas e aí? É verdade. E aí? Quer matar de Goldengo garantido e perder o jogo? Não, né? Não, não, não. A gente quer comprar a carta pro... Não, deixa. Não precisa nem da Greninja, vai. Pode dar um Greninja, vai. Dá um Greninja, dá um Greninja. A gente... A gente vai precisar da Iona e Countercatcher no próximo turno. Isso. Aí, 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 aí. E aí? Vai pra jogada maluca da cara? Vai, vai, vai. Tem que ir. Meu Deus do céu. Tem que ir. Ai, meu Deus. Mas não parece boa. A gente... É boa. Nossa, deu cara. Graças a Deus. Pronto. Ótimo. É muito boa essa jogada. É boa onde? Meu Deus. E aí, a gente... Tem que acertar a Iona, né? Mas aí fica maluca mesmo. É que ele tem as Kirlia, né? Tem os rolês assim. Ele vai fazer o... Ó, é aí que ele vai perder o jogo, se liga. É nesse bicho que ele vai perder o jogo. Sabe por quê? Porque ele vai puxar energia nesse bicho e não vai dar pra tirar as energias depois. A gente vai dar Countercatcher, Iona, vai matar essa guardia aqui dele. Ó, já veio a guardia voar ali, ó. Querendo ser preta. Não, você vai ver que... Meu, a gente vai dar o Pelé no cara. O Pelé? Vamos lá. Mano, eu quero... Vai ser louco. Só quero ver. Pô, tô admirado aqui. Porque a gente tem o Manaf, né? O Manaf vai prevenir a gente de tomar desse bicho. Ele deu uma Iona na gente que a gente quer... Ele vai matar o Bibarel. Ele quer travar nós. Ele quer matar o Bibarel? Aí, como que ele vai matar o Bibarel? Com esse bicho ainda... Com Calda Brado. Com Calda Brado, isso. Só que ele não tá ligado, que a gente não perdeu ainda. Ah, eu... Ainda tô aqui, né? Daquele jeito. Se a gente matar a Gardex, a gente ganha o jogo. Simples assim. Beleza. Tranquilo. Agora é a nossa hora. Ah, vamos ver. Vai brilhar ou não vai? Vai, ó. Calma, vamos ver. Até agora nada, né? Mas vamos lá. Calma, Super Vara. Vamos fazer Super Vara. Certeza que você não quer comprar um pouco primeiro? Vamos comprar um pouco primeiro, vai. É porque eu queria... É, vamos comprar um pouco. O que você quer voltar? Quantos Goldengos no Descartes? Tem dois. Tem um no deck ainda. Tem um Goldengos no deck. Ah, tem um. Então não precisa comprar nada, não. Vamos pra cima dele. Como assim? Goldengos pra dois? Goldengos pra dois, tá. Ah, compramos nada. Nossa. Beleza. Suspense, hein? Greninja. Oh, que suspense. Não precisa nem de ono mais. Ah, tem que ser o Worker. Vai, pode dar o Worker. Ah. Caramba. Foi-se o sonho. Foi-se o sonho. Putz. Precisava do Counter Cat, né? Porque tomou maiô, não tinha que ter embaralhado o mesmo com a Super Vara, talvez. Tinha esse detalhe. Tava no fundo, né? É. Então, porque, meu, dando Counter Cat a gente ganhava. A gente tava com tudo na mão. É, mas aí alguma coisa aqui a gente não estaria na mão, né? É. É, eu acho que, assim, põe o Manaf. Põe o Manaf na mesa. Certo. E não mata. E não mata. Só passa. Só passa? Passa. O jogo até fala, assim, o maluco. É sério mesmo que vai fazer isso? É, ele tem quatro energias, vamos ver. Vamos ver quanto ele tem no Descartes. Sete. É suficiente, pô. É muito. É muito. Ele tem bozinha, ele tem todo. É, não. Ah, tudo bem. Ah, esse bicho bate na frente também. Bate, bate, bate. Beleza. É, essa partida é difícil, hein? Então, é aquela coisa. Falta o Single Prize nesse deck. Bater de Game Good do jeito que a gente fez ali não é saudável. Sim. Mas, assim, não precisa ser também um Single Prize incrível. Pode ser um atacante aí com energia e tal. É, mas eu acho que não tem, né? Não tem, não é difícil. Pelo menos não no momento. Quem sabe na SV5 aí, quem sabe uma dessas, sei lá, essa coleção especial de janeiro aí, deviam o quê? Umas 20 cartas inéditas? É, foi isso. No máximo. Não muda nada. Aquela coleção que não é pra gente, né? Que compete. Sim. Às vezes ajuda a baratear umas cartas. Então, mas às vezes tem uma dessas 20 novas aí, tem uma que é muito broken e a gente tem que comprar coleção, porque... Onde tem essa carta aí, que é boa. Ó, cristalzinho pra mais um tesourinho. Vamos de... Vamos de pokeparada, cara. Porque eu acho que a gente tem que achar um Battle Vip. Opa. Beleza, com Battle Vip já fica tudo mais tranquilo. Pega o Bidoth e a... e o Greninja. Ok. E aí já faz... Pode fazer o cristal pro... pro... pro tesouro, porque a gente não quer comprar tesourinho, a gente quer comprar coisas melhores. Tipo, a evolução dele. Certo. Greninja vai pra quem aqui? Vai pra energia psíquica. Ok, tá indo. Olha lá. Beleza. Põe a energia metal, né? Perfeito. Vamos lá. O nosso oponente não vai zicar, não. Escoca a Bíblia, ele vai fazer todo o rolê aí. Resta saber se é um grande rolê. É Leo Stronda mesmo? Será? Se for, ele vai matar um bicho de um prêmio. Ou não, né? Ou ele vai bater 100zinho. Ou vai falhar também, porque esse deck também não é garantia, né? Mas faz, esse deck faz bastante. Uh, talvez não. Jogando suporte. E ele jogou uma energia de água, é? Descarte? Jogou. Jogou, não. De água, ele jogou na mão. Ah, foi na mão. Não, foi da sada mesmo. Não, ele jogou no... No Salamence ali, da mão. Ah, tá. Tem duas sada aqui? Então foi da sada, amigos. Pá, foi da sada. Foi da sada, é. Ó, é um turno fraco do cara, hein, mano? Se ele passar com esses cocadulhos, ele vai perder dois. Não temos o dano ainda, hein? Mas... Ah, é. Falta o dano. Tem Poké parada, tem uns negócios aí. É pra achar, né? É pra achar. Se não achar nessas situações aí, é meio triste, hein? Ah, ele tá muito na pegada do Greninja T1, cara. Esse Greninja T1 aí, ó. Se pegar, machuca a gente. Verdade. É, mas ele precisa dos dois Enersuit. Aí é um GG. E parabéns pra ele. A gente toma um checkmate mesmo. Mas ele tem quatro ou dois Enersuit na lista? Porque, pô, não é possível que ele tenha todos. Vai quatro. E como ele botou energia de água no Greninja... Quatro ele tem, então. Ele tem mais um, vai. E ele tem esse recuo. Ele já usou sada. Já usou sada, mas não usou o Scocabille. Ele usou sada e usou Poké Stop. Ele só tem o Scocabille. Realmente, ele tem que comprar nessas... Ah, mas ele vai comprar, Sanito. Opa, um Cross Switcher? Caramba. Já achou o recuo. Falta só o Switch, pô. É verdade. Nossa, tá bem... Mas, ó, ainda não perderam. Se ele fizer isso, ainda existe um sonho. Existe sonho nenhum, você mesmo. Tá feito o negócio e o Greninja T1. Agora, se ele joga esse VIP, é pra zoar com a nossa cara, né? Não precisava. Faz logo o Enersuit aí. Eu passo a Mimi. Se passar, eu vou dar risada. Falhou, né, Mimi? Infelizmente. Não é assim, né? A vida é cruel. Nossa, tá tensa a situação. Não sei se ele tá contando carta pra ver se... Ih, não. Já tô comprando a do turno aqui, ó. Beleza. Calma, 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 calma. Vamos recuar na mão, porque a Escape Hope vai trazer um alvo muito ruim. É bom matar o Greninja dele, porque vai as energias e vai o draw power dele também. Certo. Certo. Então, vamos lá. Recua sobre o tesourinho. Ó, a gente vai passar na frente dos praias e countercatcher não é tão importante nessa partida, porque ele sobe o bicho que a gente quer matar. Então, a gente pode fazer ultra na Escape e no contra-ataque. Certo. Mais um gol. Gol Dengo. Pronto, agora ninguém morre fácil mais também. Nossa, tá perfeito agora. Pode fazer Bibarel. Ok. Vamos fazer Gol Dengo primeiro. Ok. Vamos fazer Gol Dengo do banco. Eu queria até matar um Horn Moon, se fosse o caso, mas não vai rolar, entendeu? Então, a gente vai fazer... Vai fazer... Poké Stop. Vai fazer Poké Stop. Você prefere? Por que é melhor do que o Greninja? Porque, assim, eu sei que com o Arven eu posso pegar o Vessel e com o Vessel matar o Greninja, porque a gente tem uma na mão. Entendi. Ok. Aí a gente faz o Arven pra pegar o Vessel e fazer a lição de casa aí, pelo menos. Nossa, e tem muito só, hein? Beleza. Quantas energias você me descarte? Muitas já, viu? Uns cinco. É, talvez se fosse pegar a super recuperação. Até pra se levar desses Battle Vip, mas... Tudo bem. Pode fazer aí em cima do Battle Vip. E esse Greninja a gente vai se livrar dele, então a gente pode baixar o Gimigoo aí, que ele não sofre mais. Beleza. Pode descartar as três e... É isso. Só fiquei triste do Greninja, mas tá tudo... Do nosso Greninja, que não aconteceu. É. Não rolou de usar, né? Mas... Cara, eu espero que seja muito punido sem esse Greninja aí, pra ficar fazendo draw power. Ah, ele vai ser, cara. Ele vai ser. Espero que falte tudo aqui na pilha de descarte, porque não tem nenhuma Dark, pra fragmento sombrio. Não tem Dark. Ele já perdeu dois fragmentos sombrios. E do Assada. E... E o Ilumina tá no Dark. Ainda tá fácil dele fazer, ainda tá fácil. Ele vai... Só que ele vai tomar... Aqueles duzentinhos lá, né? Facilitando a nossa vida. E não vai conseguir fazer essa graça pra... Sem o rolê ali. Esse bicho aqui, o atacante, vai ter que ser, né? Gente, que tosqueira. Ih, ele vai tentar deixar o bicho dele vivo, tá? Basicamente, com os duzentinhos agora. Passa as energias, aí é boss, né? Mas vamos... Aqui é boss ainda, mas é... Boss. Boss demais. Boss demais. Dois prêmios, seis a três aqui. Vamos que vamos. É, já tem até o knockout. Então, assim, vamos fazer o vessel primeiro pra tirar energia. Se não quer comprar energia. Pegar duas metálicas, porque às vezes vem o cristal. Isso. Perfeito. Aí faz o goldengo da frente. Goldengo do banco. Ok. É, o greninja não precisa, tá? Não vamos ficar perdendo energia à toa também. Então, assim, vamos fazer... Superior nas duas Iona. A gente não vai precisar mais de Iona. A gente já tomou a dianteira na partida. Certo. Você vai preparar um no banco, o goldengo, com a energia do turno ou não? Porque você já tem as cinco pra matar o Leo Stronda. É, é, preparar. Prepara sim. Põe uma no... E pode fazer uma Rod, viu? Pode fazer uma Super Rod voltando mais energia pro baralho. Por quê? Porque esse deck, muitas vezes, é uma junção das cartas e do descarte com o deck. Então, você tem que ser... Você tem que ter sempre um pouco dos dois no baralho. Como você vai descartar essas cinco energias da mão, você já vai ter as energias do descarte. Você tem elas no deck também. Tá um pouco diferente o goldengo do Shempal. O Shempal, só de estar no descarte, tá suficiente. Pode chamar o Leo Stronda? Pode. Quem quer dinheiro? Chuva de dinheiro. Os caras podiam ter metido um quem quer dinheiro, né? E todo mundo ia passar pano. Ninguém ia... Ninguém ia se importar, tá ligado? O Gratilus, todo mundo gostou, né? O Gratilus, mas é pior que o Gratilus, vixi. Eles têm uma licença mesmo pra ainda fazer estranho, ainda justificar. O quem quer dinheiro ia ser fanservice 100%. Não era um trabalho de tradução. Ah. Mas a palavra Gratilus não existe, né? Ah, não sei. Ela foi inventada como um... Não sei, não existe? Não sei. É, não. Teria que ver no do Sonário. De repente, essa palavra existe mesmo. Cadê? Gratilus. Dicionário. Já meti um Google aqui, ó. Gratilus é uma variação não dicionarizada de gratidão. Ah. Ah. Cara, é isso que eu queria saber. Porque eu falei, cara, será que estão usando uma gíria? Né? É uma gíria, né? Uhum. Gratilus. Ah, tá de brincadeira que eu vou ficar aqui lutando enquanto eles se rantaram. Aí... Aí também o cara tá pedindo, né, bicho? A gente pode cavar o boss, assim. Tem até a pedra, mas... Também se matar o ativo de alguém do banco tá bom demais. Mas vamos lá. Goldengo. Nossa, três Goldengo na mesa. Tá bonito, hein? Esse jogo tá bonito. Ah, esse aqui a gente passou o carro, né? Mostrou que esse bicho aqui não é nada. Vamos fazer os Goldengo do banco. Eu só acho que voltou a energia e vai acabar com o pré-energia demais. Ó, já dá pra fazer o boss. E eu faria, tá? Eu acho que é o checkmate. É, então vamos. Não pode perder o checkmate, hein? Saca? Vamos pra cima. Pode fazer ultra jogando uma naf. E uma pedra. E uma pedra. Perfeito. Vamos ver se tem o boss. Vamos ver se tem o boss. Às vezes o boss não tá aí, porque a gente só usa duas partes. Não tá. Não tá. Então vamos, na boa, vamos matar só o ativo mesmo. Mas pode pegar o Pidiot aí. Pode pegar mais um Gimigul pra fazer 4-4 Goldengo. Tô louco. Agora é um bom momento pra usar a Clara, né? Esse momento de paz, assim, é um bom momento pra usar a Clara. Mas calma que a gente tem os danos? Tem, né? Ah, pra bater 70? Tem os danos. Tem, pô. Tem. Você pode buscar também as energias no recipiente terrestre. Você já voltou mesmo? É, não. Mas deixa lá. Deixa lá as energias. Deixa as cartas de busca de energia. As energias... Eu só quero que você dê um switch pra esse Goldengo sem dano pra forçar ele a tomar os 200. Então tá, então tá. Pode ser. Calma. Tô calma. Volta as duas quais querem. Pode voltar uma nave pra ter volume. Isso. E aí... É isso. Sem Greninja mesmo? Um turno fácil de Greninja desse? Cara, sem Greninja. Sem Greninja. Cada Greninja que você dá, você perde 50 de dano. Pense nisso. A pior carta desse baralho, Greninja. Eu já tenho 600 de dano na minha mão. Ah, beleza. Pior carta desse baralho. É horrível esse Greninja. Faz nada. É que a partir do momento que a gente já tá ganhando por prize, a gente só não pode perder por decalte ou stall. Comprar carta, a gente perde por decalte. Pronto, agora eu já tenho sei lá quanto dano. É, não. Tem muita coisa. Qual a única coisa que o cara pode fazer pra ganhar o jogo? De repente é dar um boss no Bibarel. Mas, velho. Ah, não. Não ganha não, hein? Não ganha, não ganha. Essa aí não ganhava não. Essa aí não tinha como não. É, essa é a vantagem do Goldengo. Ele roda e o cara, às vezes, não roda. Você vê, a gente não travou uma. Foi bonzinho mesmo. Foi suave. Bom, é isso, eu acho. Goldengo, acho que mostrou legal. Foi, inclusive, a mais longa das que a gente já gravou nessa volta aí de Fenda Paradoxal. Eu acho que mostrou bastante da cartinha. Foi suficiente, coisa boa. Semedo, muitíssimo obrigado aí, meu querido, por mais uma gameplay. Valeu, valeu. Eu que agradeço. Muito legal. É isso. Vamos que vamos, time. Não esquece de deixar o seu like. Se precisar de Semedo, as redes sociais dele vão estar na descrição desse vídeo também. E é isso. Bora que bora. Obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Browfish, é nóis. Uh! Browfish, é nóis. Browfish, é nóis. Browfish, é nóis. Browfish, é nóis.